Bom, gente, já chegamos em casa, agora a gente vai abrir os presentes da Luísa. Esse aqui é... quem? Quem que trouxe? A Lorena. Ó, a amiguinha da Luísa, a Lorena, que trouxe pra ela. Sim, agora eu vou abrir. Tá, gente. Aqui, ó. Calma, calma, calma. Tem um micro-ondas, Lu. Uma massinha, ó. Olha. Ó. Vai. Qual mais? Qual que você quer agora? Ahn... Esse. Esse foi da tia Jaque e do Pefê. E da Alice. E da Alice. Calma aí. Tem fita aqui do lado, ó. Vai, pode terminar de rasgar. Ó, o Théo querendo saber. Uma Barbie. Olha aqui. Olha, não, calma aí, calma aí. Ó, de quem que ela é? Da Disney, a princesa e o sapo. Olha. A tirana. Eu tenho um livro. Você tem um livro dela? Que linda. Sim, a parte... Eles estão no subí. Que linda. Qual que você quer agora? Qual que você quer agora? Olha o Théo lá, xeretando. Esse, deixa eu ver quem que foi esse aqui. Ó, da tia Bela. Tá se arrumando aí? Olha o tênis da Minnie. Que lindo. Posso ter escova? Você pode ter escova com ele? Posso. Calma, Luísa. Vê com mais cuidado. Vê com mais calma. O Thiago é esse aqui, ó. Tem fita aqui, ó. Tem aqui. Eu não uso a fita, não. Vai fazer uma depilação aí com essa fita. Dói, né? Não para! Não para! Pronto! Rasa! Ah, dá dor, né, de rasgar. Calma! Calma, calma! Abre aqui, ó. É fita! É fita! Um jogo? Olha! Nem dou! É de montar? De fazer massinhas de formas? Deixa eu ver. Olha! Tem seis massinhas. Qual que você quer agora? Luminos. Luminos, esse grandão aqui? É. Esse aqui foi da Bia do Diego. Tem mais um papel? Pega lá, Lô, que caiu. Olha isso! Olha, gente, que lindo! Olha, uma mesinha com cadeiras, uma piscina. E esse daí é de pintar? Olha! Que lindo! Que legal! Legal! Qual você quer agora? Esse aqui é do Pabllo. Ó, se lembra isso que essa sacola parece o vestido da Vandinha. Ah, parece o vestido da Vandinha, essa sacola. Essa embalagem. O que foi? Olha! Olha! Ah, rasgou aqui em cima. Rasga o sacola. Mais fácil. Calma, calma, calma! É um jogo! Uai, depois eu posso testar isso daqui? Depois testa. Olha, quem sou eu! Olha, filha, é um jogo para a gente brincar em família, para brincar com suas amigas. Quem sou eu, Batata Fita? Quem sou eu, Hambuque? Quem sou eu, Leão? Sem dinheiro é nada! Qual você quer agora? Esse? Não! Esse? É! Me dá! Calma, amor! Esse foi o Nicolas, nosso primo. Tem que colocar ajuda. Quer ajuda? Não! Ah, conseguiu, eu acho. O jogo da Frozen! O quebra-cabeça da Frozen! Agora que é o do... Esse. Esse? E esse é com cuidado. Esse é do Caio e da Gabi. Abre com cuidado. Esse daí é uma caixinha. Não, ajuda ela, Lô, por favor. Esse não é de rasgar igual o outro. Calma! Olha! Vestido! Vestido! Agora eu quero um... Do aqui. Esse? É! Esse é da Manu e do Matheus. Gente! Olha! Abre! Olha aqui! Gente! Ah, calma aí! Tem um negócio de fogo aqui. Calma aí! Tem um negócio de fogo aqui. Olha! Olha! Tem um negócio de fogo aqui. Tem um negócio de fogo aqui. Também é lindo! Olha! Que lindo! Abre ele! Deixa a mamãe ver! Olha! Combina com o vestido que você ganhou da Gabi. Combina mesmo! Qual você quer agora? Tem esses três. Esse daqui, ó. Tem que tomar cuidado que eu acho que é de vidro. E esse tem que tomar cuidado aí. Então deixa que eu abra aqui. Só abre e deixa ela abrir a sacolinha. Esse aqui é pra mim. Olha! Esse foi de quem? Esse... Não colocaram o nome desse? Calma aí! Não tem nome, gente? A Alice do João, ó. Olha! Um creme! Ó, deixa eu ver. Que linda que agora é mocinha, né? Então precisa dos cuidados. Calma aí. Ah, tá lacrado. Depois a gente abre. Depois a gente abre tudo, né? Qual de dois você quer agora? Esse, esse é do Pupu e do Pepeiro. Ó, já vou colocar. Abre. Abre aqui. Aqui, ó. Que lindo! Olha! O vestido também, ó. E esse combina com o tênis que a Tia Bela deu. Que lindo! Vai próximo! Esse, deixa eu ver quem deu. Irmão! Vai não colocar o nome desse? Não. Aqui, ó. Esse foi da Helena e do Vinícius. Vai! Vai! Puxa de vizinho que eu tô com o tênis que o tênis que eu tô com o tênis. Tá bom. Tá bom. Olha, que lindo Um shortinho Mamena, depois a gente pode abrir? Pode Um shortinho e uma camiseta Gente Que lindo Também combina com os dois termos Olha aqui, a gente pode abrir todos? Você já abriu todos Agora você vai ver com calma Olha aqui pra mamãe Agradece as pessoas, fala muito obrigada E fala se você gostou do seu aniversário Muito obrigada Eu adoro o meu aniversário Agora vamos abrir Você gostou desse, né? Sim, agora vamos abrir Gostou de todos, né? Sim, agora vamos abrir todos, né? Gente, é um aniversário de todos Muito obrigada a todos Que vim da minha festa Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E compartilha com todos os seus amigos É isso aí A gente agora está cansadas O papai já está descansando E a gente vai agora descansar também Porque estamos cansadas, né? Muito Né? Então tá bom, gente Um beijo Tchau Tchau Tchau